Eu sou cheiroso, sou elegante e ninguém me quer Cabo fora, cabo fora Sou bonitinho, engraçadinho, mas ninguém me quer Cabo fora, cabo fora Sou apaixonado, sou muito educado, eu não sou mais um Só que quando chego, todo mundo grita Tá chegando, pô, tem cabimento Eu sou de arrasar, sai, gambá Não dá pra aguentar, sai, gambá Quero te abraçar, sai, gambá Ah, deixa, sai, gambá Ah, deixa, vai Eu sou de arrasar, sai, gambá Não dá pra aguentar, sai, gambá Quero te abraçar, sai, gambá Não dá pra aguentar, eu quero abraçar Eu sou cheiroso, sou elegante e ninguém me quer Cabo fora, cabo fora Sou bonitinho, engraçadinho, mas ninguém me quer Cabo fora, cabo fora Sou apaixonado, sou muito educado, eu não sou mais um Só que quando chego, todo mundo grita Tá chegando, pô, pode Eu sou de arrasar, sai, gambá Não dá pra aguentar, sai, gambá Quero te abraçar, sai, gambá Não sai, sai, gambá Não sai, não sai, não sai, eu sou de arrasar Não dá pra aguentar, sai, gambá Eu quero te abraçar, sai, gambá Não sai, não sai, eu sou de arrasar Não dá pra aguentar, sai, gambá Quero te abraçar, sai, gambá Não sai, gambá Eu sou de arrasar, sai, gambá Não dá pra aguentar, sai, gambá Eu quero te abraçar, sai, gambá Não sai, sai, gambá Eu quero te abraçar